Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Fashion News do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de Jeep Compass 1.3 Turbo. Vocês já podem ter visto algumas coisas no nosso site ou em outros canais que o visual não mudou, mas o mais importante está embaixo do capô e vai ser importante não só para o Jeep Compass, mas como Jeep Renegade e Fiat Tour. A FCA já anunciou que vai produzir lá em Betim o motor 1.3 Firefly Turbo, uma nova tecnologia com injeção direta, cabeçote multi-válvulas, um motor bem moderno para equipar modelos tanto da Fiat quanto da Jeep. Pois é, mas esse motor aparece pela primeira vez na Europa, já era algo esperado, no cofre do Jeep Compass, e por lá que era esperado uma mudança visual no Compass, não aconteceu ele ter o mesmo visual, mas isso pode ser que não aconteça no Brasil, mas vamos deixar isso para o final do vídeo. Por lá o Jeep Compass adapta esse motor em duas versões, com 130 e 150 cv, 130 cv ligado ao câmbio manual de 6 marchas, e os 150 cv ligado a um câmbio dupla embreagem de também 6 marchas. São até 27,5 kfm de torque, o que é suficiente, se formos pensar numa média de potência dos concorrentes, que deve levar muito bem, principalmente porque esse torque já aparece em baixas rotações, uma característica dos motores de baixa cilindrada turbo. Esse é o mesmo motor que é esperado para estrear aqui no Brasil em 2021. A Fiat já confirmou que esse motor começa a ser produzido em Betim em outubro e vai abastecer outros modelos, como o próprio Jeep Compass, o Jeep Renegade, que não mata o motor 1.8, vai ficar nas versões mais caras, e também a Fiat Toro, que já perdeu o motor 2.4, abrindo espaço para esse 1.3 turbo. O que a gente pode esperar dessa família de motores dentro da Jeep e para a picape Toro, é que fique no Renegade 1.8 nas versões de entradas, 1.3 nas versões mais caras, mantendo o turbo diesel, no Jeep Compass 1.3 turbo com 2.0 turbo diesel, e na Toro uma coisa muito parecida com o Renegade, 1.8 na entrada, 1.3 no lugar do 2.4 Tiger Shike, que acabou de ser descontinuado aqui no Brasil, e continua as turbo diesel. Enquanto por lá eles estão usando esse câmbio de dupla embreagem, aqui no Brasil podemos esperar que continue com o automático de 6 marches, e até algumas especulações sobre um CVT, apesar do câmbio CVT não combinar tanto com a proposta tanto da Jeep, com o Renegade e o Compass, quanto com a Toro. Esse CVT deve ficar apenas mesmo para os 1.3 aspirado, no máximo para 1.0 turbo, que vai estar lá em algumas versões do Argo, do Cronos e daquele SUV derivado do próprio Argo. Se o visual não mudou na Europa, isso deve acontecer no Brasil. Uma leve reestruização faz parte dos planos da Jeep para o Compass, principalmente até para ele se continuar em destaque, já que estão vindo concorrentes de peso, como o próprio Volkswagen do projeto Tarek, um SUV médico que será produzido lá na Argentina. Por lá o sistema multimídia foi atualizado, mas aqui no Brasil podemos esperar o mesmo software que está estreando na estrada, um novo software desenvolvido na América Latina, que inclusive nem espelhamento o Apple CarPlay via Bluetooth. E aí, o que você espera desse motor 1.3 turbo da Fiat? Vai dar um gás, né? Tão esperado nos SUVs, na picape, 1.0 turbo para o Argo, Cronos. Comenta aí, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto